Mensagem para o jovem serão do UK, para o botão e o Facebook, para o motivação. Motivação. Para jovens, de morão a ser a naveia do UK. E a minha idade, saia nessa Embaixador Timor-Leste de Guilherme, eu dou a minha comportamento, a minha servizoria, a minha unidade, se é exemplo, dia, para ir a minha fila para a minha beleza, preparado o livro, a que desenvolve a minha rainha. Para o público, meus amigos, eu baro para ir a minha fila, rei maluco e fora. Obrigada, avô! Boa viagem para Portugal! Obrigada! Boa vote! Boa noite! Obrigada,ais vós! Boa noite! Obrigada! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!